Um excelente dia pra você também, um excelente dia, excelente dia, um excelente dia, olha que eu encontro aqui, é bom, que coisa boa hein, tudo bem né, tá dando bom dia pra todo mundo, já é tarde, já é tarde agora, já almoçou? Ainda não, tô dando bom dia desde as 5 da manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos brasileiros, meus amigos de Angola e meus amigos portugueses, tudo bem com vocês? Semana passada eu fiz uma enquete no meu YouTube perguntando que tipo de vídeo que eu deveria fazer agora, nesse momento. E nada mais, nada menos que 72% das pessoas que votaram foram mais de 50 mil votos e 72% escolheram pra eu fazer vídeos espalhando alegria de viver. Então é exatamente isso que você vai ver agora, todos os desafios dedicados a espalhar a alegria de viver. E pra começar, o primeiro desafio de hoje é nada mais, nada menos do que dar bom dia para as pessoas na rua. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver no momento. Então vamos dar uns bons dias por aí e ver como as pessoas reagem a um bom dia. Mas antes de passar aos desafios, não se esqueça de deixar o like marotíssimo nesse vídeo, muito obrigado pelo like, não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sino de notificações. Tamo junto? Vamos assistir o vídeo agora? É isso? Bom dia pra você! Um excelente... Ah, já deu risada, hein? Um excelente dia pra você. Pra você também. Obrigado. Uma excelente tarde pra senhora. Obrigada. Pra senhora também, obrigado. Ah, boa tarde, que seja muito feliz hoje, hein? Vê se você. Ah, você me conhece. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, seja feliz hoje, tá? Tudo de bom pra você. Tchau. Que você tenha um excelente dia hoje. Opa, você também. Maravilha, tamo junto. Isso é uma pesquisa, um grupo? Não, isso é uma coisa que eu não tinha nada pra fazer hoje? Pô, tô mandando bem. Eu tô fazendo isso. Saúde se cuida. Você gostou? Muito, saúde sempre. Então, o seu dia vai melhorar ainda mais agora. O meu também. Tamo junto. Seja muito feliz hoje, viu? Obrigado, eu pra você também. Pô, maravilha. Obrigado pelo aperto de mão, viu? É isso, valeu. Valeu. Obrigado. Não é todo mundo que faz isso aí. Ah, estamos crescendo cada vez mais. Estamos aumentando o número de pessoas que fazem isso. Parabéns. Parabéns pra nós. Espero que seja muito feliz hoje. É muito legal. Seja muito feliz hoje. Você sempre tá compartilhando uma energia boa. Eu te inspiro a fazer a mesma coisa? Muito. É isso que eu quero. Bom dia, cara. Bom dia. Que você seja feliz, é só isso. Você também. Bom, muito obrigado. Valeu. Falou. Não é gostoso, cara? É legal. As pessoas se surpreendem, né? Porque hoje em dia as pessoas não estão acostumadas com essa tipo de abordagem. Tipo, as pessoas acham que você vai vir de alguma coisa. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Diga, mano. Não, só vim dar bom dia pra vocês. É isso? É isso, então. Que vocês tenham um excelente dia. Ah, você também. Ah, você também. Um bom dia faz dar risada, assim? Um bom dia te anima tanto assim? Vou falar de novo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já foi. Sabia, cara. Cara, que você consiga realizar tudo o que você quer hoje. Obrigado. Pra você também. Você acredita que eu tava vendo uns vídeos no Facebook? Achei um vídeo seu. Interessante. Ah, é? Você pagando almoço pra... Que legal. Que legal. Não, eu fiquei assim, o cara. Que legal. E tipo, eu peguei o seu vídeo como exemplo. Onde eu vou passando aqui. Tinha uma senhorinha e uma filha dela com uma criança pequena. Tava aqui. Tinha ido no médico ali na clínica. E tipo, não tava sem dinheiro. Tava sem dinheiro pra comer alguma coisa. Só tinha o dinheiro da passagem só. Aí me pediram pra pagar. Eu levei ela ali em cima de trabalho. Ah. Paguei um almoço pra duas. Então você viu meu vídeo e fez aquilo também. Ah, tá bom, gente. Tá bom. Bom dia. Tchau. Valeu. Ah, mais uma coisa. Só risadinha ali, ó. Risadinha pra câmera. Cadê? Ah! Eu rio. Eu rio da câmera. Quer falar bom dia pra galera? Bom dia. Ah, que alegria. Bom dia. Ah, voltou? Segundo desafio de hoje. Eu saí pelas ruas pra convidar as pessoas pra pular amarelinha. Será que as pessoas vão pular amarelinha? É o que a gente vai ver agora. E se você não deixou o like ainda, aqui está a segunda oportunidade para fazê-lo. Muito obrigado e boa amarelinha pra vocês. Você quer brincar de amarelinha? Não, não quero, moço. Não tem nem pulmão pra isso. Hã? Não tenho pulmão, não tenho fôlego pra isso. Não, tem sim. Você consegue andar? Quer pular amarelinha? É? Por quê? Por que não? Por que não? Não, que eu coloquei aqui pras pessoas pularem. Só isso. Quem consegue andar, consegue pular. Pronto. Tá pronto. Zero. Aí os dois agora. Os dois juntos. Isso. Três. Os dois juntos. Isso. Isso. Tá certo. Isso. Isso. Ó. Isso. Isso. Tá bom. É uma boa, né? Por que não, né? Por que não, né? Aê! Muito bom. Muito bom. Pronto. Dá um sorrisinho pra câmera ali. Eu duvido você comer coxinha e pular amarelinha ao mesmo tempo. Ah, não. Você quase foi, hein? Você quase foi. É só pular amarelinha e o dia ficar melhor. Vai ficar melhor o seu dia. Essa amarelinha tem o poder de melhorar o dia das pessoas. Aê! Gostei de ver. Pode ser o pulo preguiçoso. Aê! Aê! Muito bom, muito bom. Valeu. Ah, mas é agora que eu quero ver quem vai ser a primeira a pular uma amarelol. Está aqui especialmente pra melhorar o dia de vocês. É só pular e ser feliz. Pula e nem olha pra trás. Não precisa nem dar tchau pra mim. Que isso? Não, não. Não ignore a amarelinha. Não ignore a amarelinha. Por favor. Vem cá. Eu te dou a mão. Eu te dou a mão. Muito bem. Olha só que alegria. Ó. Muito bom, muito bom. Aê! Muito bom. Obrigado. Excelente dia pra vocês. Já aproveita a escada que está descendo e vai no embalo aqui, ó. Já vai no embalo aqui, ó. Olha quem está aqui. Eba! Vai! É só pular e melhorar seu dia, vai. Vamos, estou com você aqui, hein. Estou com você. Vai. Assim? Começa. Isso, vai. Agora pulinho. Pulinho aqui. Não, não. Isso. Boa, boa. Nos dois. Isso. Tá bom. Isso. Maravilha. Ótimo, ótimo. Foi tudo errado, mas é isso aí. Que vale a intenção. Importante e a diversão. Que vale o sorriso no rosto. Valeu. Valeu. Obrigado. Ainda dá tempo. Aê, voltou, voltou. Não lembro mais. Ó, pisa aqui e depois pisa com os dois aqui. É tipo assim, ó. Pá, 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 pá. Até o final. Viu? Aê. É isso. Oi, dá licença. Só pra avisar que está uma amarelinha aqui pra vocês brincarem, tá? Aí, ó. Filhinha, filhinha. Filhinha. É isso. É isso. Tchau. Vai todo mundo no embalo. Vem também, vem também. Vem cá que eu te ajudo. Eu te ajudo. Você vai pular. Você vai pular e eu vou te ajudar aqui, ó. Ó, vai aqui. Vai. Zero. Brincadeira de criança. Isso. Ó, isso. Que beleza. Que beleza, hein. Que maravilha. Dá um abraço aqui. Dá um abraço. Adorei. Obrigada. Que sensacional isso. É. Ficou muito bom. Vamos lá. Só pulei muito. Você pulou ótimo. Eu vi. Vi. Gostei de ver. Gostei de ver. Eu me lembro com a dela menina. É. Só pulei muito amarelinha. Que bom. Matou a saudade? Matei. Que ótimo. Sensacional. Eu gostei desse vídeo. Sensacional. Maravilhoso. Bom dia pra você. Só pra não esquecer, tá? Bom dia. Terceiro desafio de hoje. Nada mais, nada menos do que o grande clássico do canal. Elogiando pessoas por aí. Elogios marotos. Elogios diferentes. Elogios que deixam as pessoas autoastral. Pra cima. Com isso que nós vamos fazer agora. E é o que você vai ver agora. Mas antes, não se esqueça de deixar o like pela terceira vez. Você tem chance agora de deixar o like. Se você não deixou. Um excelente vídeo. Eu não tô pedindo errado. Eu não queria que eu tinha ficado toda uma vez só. Com licença. Poderia dizer pra vocês que eu adorei a energia da dupla? Ah, é? Claro. Obrigada. Poderia falar isso? Claro. Por que vocês estão indo embora já? Tu foi uma dona tão linda. Não, não. Eu queria só falar uma coisa que eu percebi. Acho que vocês são todos diferentes, mas a energia é tão... Ó, cabelo diferente, cabelo liso. Cabelo pra cima, cabelo pra baixo. Sorriso igual. O sorriso é igual. Aí vocês andam assim, saem umas energiasinhas assim de vocês. Boa, obrigada. Eu achei que vocês iam começar a voar. Boa, adorei. Dá licença. Gostei da energia do trio. Era só isso. Isso quer dizer, eu adorei o jeito que você dirige esta máquina. É muito elegante. Você vai assim, ó. Achei elegante vir te falar isso. Gostei da risada também. Gostei do jeito que você tá indo embora. Valeu. Eu tava te vendo ali, velho. Achei sensacional o jeito que você balança na corda aqui. O que você tá fazendo. Achei sensacional. Me te dá parabéns. Você não tá aqui fazendo assim, ó? Assim? Achei sensacional, cara. Bacana. Achei uma habilidade assim, fora do comum. Interessante. Não é interessante? É interessante. Como que você aprendeu a fazer isso? Normal. Normal? Você pode me ensinar? Como é que é? Como é que é? Senta aqui? É, esbalança. É assim? Tira. Sério? Me tira, mano. Sério? Só queria dizer que eu adorei a flor que está na sua cabeça, em cima da sua orelha. É muito bonita. E combina com você, porque você também é uma flor. Posso falar com você uma coisa também? Adorei os seus olhos. Adorei os seus óculos. Olhando para os seus olhos, eu chego mais perto do céu. Olha, gostei. Adorei o seu cabelo. Olhando para o seu cabelo, lembro muito de pássaros. Porque está parecido com um ninho. Com licença. Eu gostei muito desse grupo de pessoas que está passando agora. Obrigado pela energia e pelas risadas. Obrigado, obrigado. Eu já te vi. Eu gostei que você me viu já. Eu gostei que você me viu na internet. Foi uma moça. Você me viu? Vi pagando almoço pra ela. Gostei do seu sorriso. Foi na internet. Gostei que você gostou da internet. Gostei do seu colar. Gostei da sua camisa. Gostei da sua bermuda. Gostei do seu sapato. Gostei do seu óculos também. Gostei que você está me imitando. Também, gostei. E vocês estão rindo demais ainda. Gostei do chão que você está pisando. Gostei da sua máquina fotográfica. Gostei da sua foto. Tira uma foto minha. Aê. Gostei do fotógrafo. Gostei do fotógrafo. Parabéns, obrigado. Obrigado pelo carinho. Valeu. Posso falar uma última coisa? Só mais uma. Mais uma só, hein? A gente filmou tudo isso que a gente falou agora. Que vergonha. Que sorriso marotíssimo. Marotíssimo sorriso. Olha que risada. Sério? Pode tirar a foto sua? Pode. Vou tirar a foto sua. As duas juntas. As duas juntas. Olha só que sorriso maravilhoso de vocês duas. Que legal. Esse foi o vídeo sensacional, maravilhoso de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Estou muito feliz que você está aqui acompanhando esse canal. Não esqueça de deixar o like se você não deixou ainda. Não se esqueça de se inscrever no canal e seguir no Instagram. Segue no Instagram que é lá que a magia acontece. Aqui também. Lá também. Na verdade a magia acontece em qualquer lugar. Mas meu Instagram para você seguir é John Leitão. Está aqui. Vai ficar aqui. Olha que bonitinho. John Leitão aqui. Maravilha. E comentem aqui embaixo que tipo de vídeo que eu devo fazer. Participem das enquetes. Vocês estão participando. 50 mil votos. Não é pouco não. É 50 mil votos. Continuem participando das enquetes. Escrevam aqui nos comentários que tipo de vídeo. Vou vendo tudo. Vai tudo bagunçado. Vamos fazendo e vai fazer os vídeos que vocês querem fazer. Quem está decidindo é vocês. Não sou eu que estou decidindo. Vocês estão decidindo. Estou dando só a direção. Continuaremos assim por um bom tempo. Maravilha. Deixa o like também quem não deixou. Mais uma chance para deixar o like. Seja feliz. Um excelente dia para você. Que você realize todos os seus objetivos. E que o mundo seja um lugar melhor para se viver. É a gente que faz isso acontecer. E eu estou torcendo para isso acontecer. O mundo vai ficar um mundo bom. Né? É isso? Bom dia.